Meu Deus, gente, meu quarto. Ah, mas vocês já estão acostumados, né? Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou me transformar em afropate aqui com vocês. Eu vi esse vídeo ontem, se eu não me engano, no canal da Mel Alves. E eu super me identifiquei, gente, porque eu nem vou precisar fazer muita coisa, porque eu já sou uma afropate. Enfim, gente, eu amei esse vídeo, achei super criativo e não tinha visto em nenhum outro canal. Então, assim que eu vi, eu quis reproduzir, porque eu super me identifiquei, tá? E é isso, gente, vou mostrar pra vocês tudo que eu fizer pra me transformar em uma afropate. Sendo que eu nem preciso me transformar, porque eu já sou uma, vocês querendo ou não. Mas é isso, espero que vocês gostem, não esquece de deixar muito, muito like aqui, se inscreve no canal também, ativa o sininho e vamos lá pro vídeo. Então, gente, tá muito em alta esse termo no TikTok afropate, parece que as pessoas pegaram isso e transformaram nesse estilo. Eu amei, gente, juro. Eu vou começar fazendo a maquiagem. E a maquiagem que eu vejo, tipo assim, com a boca contornada, um gloss, assim... Inclusive, eu não tenho lápis de olho pra contornar a boca, então nem sei o que eu vou fazer. Ah, não, tenho sim, ó. Com um delineado bem puxado, sabe? Muito cílio. E eu vou tentar fazer mais ou menos essa maquiagem. Vamos ver se eu vou conseguir. Ó, eu vou começar fazendo a minha sobrancelha, porque eu sempre, eu gosto de começar fazendo a sobrancelha, né? Quem acompanha aí sabe, mas já tá, já tá feita porque eu me arrumei pra fazer uma publizinha lá no store. Inclusive, gente, quem não me segue ainda no Instagram, já vai lá me seguir, que é Nubia Silva Oficial. Já vai lá não, né? Quando o vídeo acabar e você tiver assim nada pra fazer, você vai, ó. Então eu vou só retocar a sobrancelha, ó. Gente, no outro vídeo comentaram que a minha sobrancelha já tava quase junta. E eu gosto dela assim, ó, bem monocelha, entendeu? Quase junta mesmo. Foi bem fácil retocar porque já tava bem feitinha. Gente, eu já tô até de bebeiro, ó. Pra vocês verem que eu já sou macropatista naturalmente. E aí, gente, vou fazer a pele agora, ó. Vou usar um hidratante. Não quero fazer uma pele muito pesada. Daí eu vou usar só corretivo, ao invés de base e corretivo. Gente, parece que eu tô pelada, mas só parece. Só que eu tô com esse top aqui. Quero uma saia e um fim de top. E eu vou passar esse corretivo aqui, ó. Da Bruna Tavares, o T10. Passei nem prime naquilo. Vou pegar bastante produto porque como não vai ter base... Vou primeiro passar e já ir espalhando. Porque como a esponjinha tá seca, e esse corretivo seca rápido, vai ser muito difícil passar em todo o rosto e depois espalhar. Vou retocar a sobrancelha porque... Vou retocar minha sobrancelha porque sempre sai quando eu passo a base. E aí eu vou passar o pó. Coloca a pele bem sequinha. O pó que eu tô usando é o da Ilha Peixoto. E já vou logo tirando, ó. Tira bem o pó. Pronto, gente. Agora eu vou fazer um contorno. Vou usar essa cor aqui, marrom de sombra. Porque eu tô sem nenhum contorno decente. Aí eu uso sombra. Vou fazer um contorno marcadão no nariz. Não me cancelem, tá? Porque ele ia afinar o nariz. Porque eu amo o nariz marcado. Ó, o bebê já tá falhando tudo. Nada que eu tivesse feito antes. Mas é porque eu já tinha me arrumado. Um blushzinho. Passando muito porque eu sei que daqui a pouco vai sair. Ai, vai sair demais. E aí, gente, vai fluir o contorno no nariz. Alas. Ó, esse contorno aqui. Que eu amo. Não adianta. Gente, ficou tortíssimo. Eu odiei. Gente, nunca vi uma afropat sem unha. Uma unha assim. Nunca vi. Mas estou vendo pela primeira vez nesse vídeo aqui. Tem dias e dias, né? O contorno aqui eu tenho que fazer com muita tensão. Pra ficar bonito. Porque eu fiz muito forte. Do jeito que eu gosto. Agora eu vou fazer o iluminador. Que tem que ter. Na maquiagem. Na nossa maquiagem tem que ter um iluminador. Bem tátia. Um iluminador aqui é puro, gente. Vou passar na boca. Aqui no nariz. Que eu amo, ó. Pra passar contorno aqui. Contorno não. É... O iluminador. Iluminador, né? Que a gente sempre usa um iluminador assim. E é isso. Gente, eu queria muito fazer aquele puxado aqui. Mas eu tô lá aqui mexendo toda hora. Aí vai acabar borrando tudo. Mas olha, o liado deu mais ou menos certo. Agora eu vou colar o cílio. Mas antes de colar o cílio. Eu vou tentar fazer o contorno na boca. Fazer o contorno da boca com... Essa paleta de sobrança... Essa pomada de sobrancelha. E com um pincelzinho de sobrancelha. Vamos lá. Não sei se eu gostei não, gente. Eu, hein. Enfim, vou tentar esfumar. Aqui com o dedo. Gente, não sei fazer. Eu vou passar esse batom aqui... No meio. E o gloss eu não tenho, né? Estou sem... Estou sem gloss no momento. Eu vou usar... Esse hidratante. Que aí dá um aspectozinho. Como não tem gloss. Gente, falei tanto de colar cílio. Que eu acabei de ver que eu tô sem cola de cílio. Tentei só encaixar o cílio aqui. Mas ficou... Uó, gente. Nada é ver o sem cola de cílio. E eu esqueci de comprar. Mas enfim. Nossa, mas foi uó, gente. Sério. Nada é ver o sem cílio. Mas, ó. Fiz aqui a maquiagem básica. De sempre. Tentei fazer aquela boca gringa. Não consegui. Agora que eu pareci uma roqueira. Nem vai parecer mais fatigão. Agora eu vou mostrar pra vocês os looks. O look que eu escolhi, né? Bem afropat. Daí eu queria um vestidinho tubinho branco, né? Um saltinho branco. Tudo bonitinho. Mas eu não tenho esse vestido tubinho branco. Só tenho preto. Daí eu vou colocar ele. Vou pegar pra vocês verem. Gente, olha. Tirei um pouquinho do preto do batom. Ficou melhor. Agora eu vou mostrar pra vocês o vestido. Olha como é lindo. E aí com esse casaco que tá lindo também. Enfim, gente. Amei gravar esse vídeo. Amei esse tipo de vídeo. Me transformar em alguma coisa. Se vocês tiverem alguma ideia pra me transformar. Bota aqui nos comentários. Não esquece de deixar muito, muito like. Me inscrever no canal também. Agora que a gente terminou. Corre lá no Instagram. Que é muito essencial oficial. E é isso. Um meio. E até o próximo vídeo.